Oi, pessoal, bom dia. Gente, pensa na pior noite. Olha, eu só posso acreditar, assim, que eu tenho que confiar em Deus de uma maneira tremenda, porque na madrugada passei mal demais. A minha pressão subiu demais, minhas costas pareciam que estava podre, eu não conseguia, todo jeito doía demais, e a febre alta. Mas que sensação ruim, meu Deus do céu. Sentada não estava bom, virada não estava bom. Eu vim no banheiro muitas vezes fazer xixi, normalmente você faz xixi, a sua pressão baixa, mas não. Então, aí, 4 e meia da manhã, minha pressão ainda está na 22 por 12, muito alta. E a temperatura é mantendo 38. Aí, eu tomei todos os remédios, porque remédio tem horário, né, gente? Eu não posso tomar toda hora os mesmos antibióticos, os mesmos remédios, tem que esperar dar o horário. Mas que noite tensa, gente. De todos os dias, esse momento foi o pior. Agora, assim, minhas costas estão doendo, está aquele mal estar, mas bem melhor do que foi de madrugada. Foi muito ruim, muito ruim mesmo. Muito, eu não sei nem dizer. Mas vai passar. Eu só pedia pro Senhor, o Senhor me ajuda. Porque você não crê em Deus, você não aguenta, não. A gente tem que ser forte e corajoso. Porque, olha, que sensação. Eu queria ter condições de ter gravado um vídeo naquela hora. Se existe minha aparência, meu estado, lamentável. Eu levantei, não penteei cabelo, não fiz nada. Eu tô um pouco sentada aqui. Pra ver se melhora minhas costas. Como será que fala minhas costas? Ah, sei lá. Mas, gente, é isso, tá? Se eu melhorar mais tarde, eu venho aqui falar com vocês, tá bom? Obrigada pelo apoio, pelo carinho, viu? Fica com Jesus.